Oi galera, eu tô aqui pra gravar um vídeo junto com meus nomes Deixa eu abaixar aqui um pouco Hoje, gente, a gente tá gravando no Ava King Tá muito legal aqui porque eu fiz uma casa, digo Você pode vir pra minha casa me ajudar, fazer algumas coisas? Eu vou te convidar aqui Tá, mãe, primeiro eu tenho que viajar pro meu trabalho Meu trabalho? Que meu trabalho aqui é Eu tenho que ir pra minha casa, meu quinta, na montanha colorada É essa casa aqui, gente Ela não tá tão bonita porque eu ainda não decorei ela inteira Eu vou esperar o de Guguinho O meu? Tá, ok Nossa, a casa não tá muito bonita Calma aí, eu vou participar de você, calma aí Aqui, ó, eu aperto aqui, ó Calma aí, eu tô indo Por que que isso fosse assim? O senhor tá bugado, porque eu não sou assim não O que? Convite Tá, Digo Sai daqui Daqui 30 minutos eu acho que você vem pra cá Por favor, Digo, para de fazer esse barulho Tá bom? Gente, eu vou mostrar ele pra você, ó Aqui é o banheiro que eu não decorei quase nada Eu só coloquei isso aqui E eu tomo banho de roupa Maneiro, né? Super maneiro E aqui, meu nome é louca Porque eu sou louca E, gente, eu vou mostrar ele, ó Eu vou vir assim pra vocês não verem Vocês verem um pouquinho de coisa Aqui é a geladeira, o fogão, isso aqui Eu planejava colocar outras coisas Mas eu ainda não vou colocar Cadê meu quarto? Achei, gente Tem uma piscina aqui O que eu vou fazer com a piscina? Nada, né? Aqui, ó, gente, meu quarto Oi, que coisa linda Eu gosto de deitar nesse quarto aqui É bem melhor Ok, calma aí, Digo Ah, tá, aqui Pronto, tô indo Caraca, eu quero deixar aqui Deu pra ver aqui? Deu? Aham Eu tenho mais uma casa aqui pra você Mais uma? Não Sem ver o meu Tu vai ter que conhecer minha casa Cheguei Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Oi, Digo Oi, o que você quer fazer aqui? É, mostra a minha casa Olha ali, aquela piscina Vamos nadar? Ó, eu vou te mostrar o último andar Olha pra mim, olha pra mim Uhum Tá olhando? Uhum Uhum Você comprou a dança nova Eu não tenho essa Eu não tenho Claro que você tem Digo, conheça Aqui é meu quarto O que? A cidade O avião O avião passando Tchau avião Tchau avião Olha ali o avião passando Ah não Isso aqui é o É o O Eu vou te contar É o Sabe É o As câmeras As câmeras Têm que fazendo esse barulho Aqui da minha casa Estranho Uhum Ixi, calma Eu vou Eu vim aqui, irmão Olha aqui o último andar Ali é só um negócio Pra você tomar banho Coisa Aqui tem Dima Uhum Uhum Várias piscinas Tem aqui Não sei porquê Caraca A gente tem Tá com piscina Olha, diga Aqui, ó É a jacuzzi Onde, tipo Não, não é jacuzzi Eu esqueci qual que é o nome É pra Saber quando você Você fica de biquíni Ou tipo De zunga E aí você senta aqui E fica com o bumbum quente Ah tá Isso aqui é jacuzzi Jacuzzi Não, jacuzzi É um negócio de piscina Digo Então é uma piscina quente Não, diga Não é Ah não, isso daí é o que? Eu não sei Eu achava que isso era uma piscina Mas não dá pra nadar É patinão do gelo Né? Vou nadar Eu tinha Eu tinha uma casa no gelo Daí você não me Diego, eu tô molhando Diego, eu tô molhando todo o meu vestido Me ajuda É você Como eu saio daqui? Socorro Não posso Tá queimando aqui Ai, ai Deixa eu sair daqui Ah Será que eu consigo decorar essa casa? Eu acho que não Digo Onde é que decora? Aqui Aqui, ó Ah, tá Não aparece aqui Deixa eu ver É verdade Irmão, vem cá Vem cá Vem cá Ó, olha Ó, eu vou te mostrar o meu O meu filho Eu vou colocar ele aqui agora Só que eu quero um mais legal Aqui, ó Pets Eu tenho só dois Deixa eu ver aqui alguns outros Que gatinho fofo Eu não sei se eu consigo comprar Que se eu tô com só novecentos Ah, eu consigo Digo Ele é super fofo Só que não é É um gatinho laranja Você vai ver Digo, eu vou te dar um animalzinho Calma aí Eu não sei como que dá Calma aí Calma Como que eu saio daqui? Como eu saio daqui? Calma aí Saiu do jogo Saiu não, tô aqui Calma aí Deixa eu ver Presente Eu só consigo dar isso aqui Eu não quero Eu quero selecionar um presente Hã? Olha pro mais Olha que lindo Do meu coração Digo, calma Por que você falou Olo? Ah, eu Não, é o Olá Não, você escreveu o Olo Não escreveu nada Calma, diga Eu vou te dar um leopardo Deixa eu ver se consigo comprar Leopardo Não, eu não consigo Calma aí Que eu vou comprar Que coisa mais linda Custa muito caro Digo Não, não tem Ah, que bonito Deixa eu ver se consigo comprar aqui outra Que seja mais legal Isso aqui custa quanto? Ah, quase eu consigo comprar Eu quero uma coisa grátis Calma Eu quero Eu quero dar um presente pra você Digo Não, não, não Não, eu não quero Pronto Calma, diga Eu vou conseguir te dar, tá bom? Fica tranquila Cadê o pet que eu comprei? Que fofo Como custa ele? Digo Em conta de dinheiro Me dá um pouquinho desse dinheiro Eu quero comprar uma coisa pra você Porque é melhor eu comprar Eu quero que você receba um presente meu Não, peraí Esse tá Esse tá, meu Deus Não tem como ir lá fora Não tem como ir pra fora Se acaso Como assim? Ir lá pra fora? Ir lá pra fora? Tem Eu acho que tem Calma aí, Digo Aqui, ó Sai da jacuzzi Achei Digo, por que que eu não consigo te dar? Não sei Caraca, jude, tem um quintal gigante aqui Eu quero escolher você Não você, calma O meu cachorro Nossa, coitado Meu Deus, eu atravessei a parede Que riso, eu atravessei a parede Gente, eu quero dar esse pet aqui pro Diego Calma, Diego Calma, calma Eu vou ir lá trabalhar, tá bom? Rapidinho Vamos trabalhar junto comigo, vem No nosso lugar Que a gente sempre ama Vamos ir Ai, tô indo, tô indo Ai Ai, você gasta alguns diamantes pra mim? Tipo, você Você compra, tipo, sei lá Um hambúrguer, sabe? Porque eu queria Ganhar um pouco de dinheiro Só que acho que eu não tô com você Calma, eu vou te convidar aqui Não, deixa eu te convidar Não, não, não É rapidinho Pronto, convidei Eu tô colocando aqui Quatro alvos inteiros Tá bom? Já já você vai Vem pra cá Estou trabalhando, moça Eu tô bugada Não era pra eu estar com esse vestido, gente Vai, Diego Já tô aqui? Já Pede alguma coisa aí pra mim Cadê tu? Ah, tá, tô ali Primeiro, só deixa eu sentar aqui no banquinho Caraca, ele tá voando O que foi? É minha roupa de trabalho Vai pedir alguma coisa Eu vou querer Eu acho que eu vou querer Uma coisa mais cara Calma, tá vindo Tem duas coisas caras Compre esse hambúrguer Compre o que você fez Isso é hambúrguer, tá? Mas pra mim vai, moça Mas eu não ganhei nenhuma coisa ainda Eu pedi Você pediu? Eu pedi, eu pedi Ah é, agora você pediu Tá Tá bom Ih, já pensou Você recebeu outro pedido Você recebeu Tá, calma Tá tudo ótimo Esse aqui, recolher Prontinho Toddy, Diego Calma aí Servi Calma, tem outra Gostou Caraca, o menino tá voando Ele tá voando Ah, mentira Tá zoando com a minha cara Eu tô no level 4 só Eu tô no level 2 Ninguém vai pedir alguma coisa? Pra mim Calma, também Você vai gastar Teus dinheiros? Não, eu tô muito Tudo bem Pode gastar uma coisa não barata mesmo Eu ganho Eu ganho mesmo Eu pedi esse negócio Eu pedi esse negócio que você tem que saber o que eu fiz Deixa eu ver o que é isso que você pediu Isso é batatas fritas Não, é balde de fritas Que é várias, tipo, batata frita Essas coisas Obrigada, Diga É só isso que você vai Aí você quer que eu Eu saia do trabalho Daqui a pouco E você trabalha? Eu vou pedir coisa pra você Deixa Você não quer? Você tá trabalhando Você tá com quantinho de dinheiro? Tá bastante Eu tenho só 4161 Você é muito bonzinha Eu vou sair do trabalho Não, Lu Deixa Tá acabando meu turno Ninguém vai pedir, não Eu tô pedindo Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Pronto Tô normal Vou voltar pra casa E vou fazer uma coisa Tchau, Diga Isso O que é? O que que foi? Oh, my God Eu não sei o céu Eu tento Eu tenho uma surpresinha pra você, Diga Tem? Uhum Sim Eu vou te perguntar se você quer essa surpresinha, né? Tá Você quer? O que? A surpresa? Você quer a surpresa? Eu acho que sim Sim, quer Ok Eu esqueci de recolher Meu Meu dinheiro Tá Ok Eu esqueci de recolher meu dinheiro Eu vou ter que voltar pro trabalho Não, meus apartamentos não Meu trabalho Oi, mãe Vem pra cá Vem desse lado Calma, bebê Tá bom Fica aí Eu tenho três dinheiros pra recolher É mole Meio chato de recolher, mas Vamos Só quarenta que eu posso recolher Sobou três Sério isso? Pedidos Ela falando Pronto, agora recolhi E eu só tô com quatrocentos e um O que que eu vou fazer com isso? Preciso ir de volta pra trabalhar Vou trabalhar Será que eu posso trabalhar? Iniciar trabalho Ah, você que virou agora Não tô mais trabalhando Vou ir pra outro lugar Tchau Vou ir pra outro trabalho Deixa eu ver Isso daqui é de café Eu ganhei um prêmio de viajado Eu viajo muito Calma Cadê meu presente? Ali Achei um presente Me dá Eu quero duzentos mil dinheiros Parabéns, você achou um item Sério? Um tapete Pra que eu quero um tapete? Vou colocar na sua casa Acaba o meu idioma Ei, ela já tá trabalhando Será que eu posso trabalhar também? Espero que sim Onde que eu trabalho? Ali Eu quero trabalhar Permite trabalhar com um atendente Com um atendente Calma Inicia o trabalho Como esse trabalho está ocupado Você foi adicionado A lista de espera Se você permanecer no local Será notificado Quando chegar a sua vez Que chato isso Eu não posso fazer nada Eu vou sentar aqui Já Tchau Eu quero ter uma merda Essa menina Você tá com sangue Moça, o que aconteceu? O que aconteceu? Moça O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá com... Não? Não Por quê? Por quê? Quer entrar em choque, não? Não Não Moça, o que aconteceu? Você tá com sangue Meu nome da menina Se chama Mabel Ângela Nossa Eu falei assim Moça, o que aconteceu? Moça, o que aconteceu? Você tá com sangue Meu Deus Que estranho Que estranho Boa Boa Eu não posso nem trabalhar Isso é bem triste Eu não posso nunca trabalhar Que chato isso Não acho que eu saí do jogo Calma Não Meus apartamentos Não Eu não vou voltar pro meu apartamento Eu vou voltar pro... Hum... Hum... Eu vou voltar a trabalhar Diego Você pode pedir meu... É... Mais pedido pra mim? Hein? Tá Eu vou te convidar Calma aí Para as... Calma aí Amigos Convite Aham Convite Tá Já te convidei Já já você tá vindo pra cá Ai, Mari Sai daí Se eu deixo Pfff Tá Trabalhando Não tem ninguém Então Vamos lá Iniciar trabalho Olha que vai cortar o cabelo Diego Vai lá Eu vou levar você lá embaixo Calma Como assim? É, você falou que nem a mãe que vai cortar o seu cabelo não É, porque eu falei que eu queria cortar mesmo Eu desisti Ah A menina voa É, porque o cara tá atendendo Aí a sua tia vai lá embaixo Eu vou colar Entendeste Ai, dovo Cadê você, Diego? Cadê tu? Calma aí Tá, se tá ali Ah, tá Oi Só falta dois minutos pra acabar o meu Conta de vídeo 21 Obrigada pelo seu presente Balde de fitas Pede só o último presente, tá? Só o últimoinho Porque, Diego Você não espera o que eu vou comprar, né? Mas tudo bem Nossa, eu ganhei 15 reais Tá, mas eu pedi outra Obrigada Não, eu pedi a mesma coisa Só por causa que eu não pedi o negócio Tá bom Pega aqui Por que que eu não tô conseguindo clicar em você? Cliquei Servi Prontinho, Diego Último Só tem um minutinho pra mim Deixa eu ver É 80, 90 Ok, isso é mula manga Acho que é o tipo um Um Eu esqueci Como se chama Cadê, Diego? Que não tá aparecendo Ah, não Não é aqui Ah, você me complicou inteira Eu? Tô brincando Eu posso usar essa máscara Máscara? Tá fazendo Ai, meu Deus Demora muito pra fazer Pronto Desculpa, moço Pelo atraso Servir Pronto, Diego Caraca, já dá, Diego Pra mim comprar, eu acho Se você quiser trabalhar Estou ao seu dispor Tá, tá, não Tá Vamos recolher Ainda não deu Que triste Eu vou ir trabalhar de novo Você vai vir aqui? Você tá com pouco dinheiro, né? Eu tá Eu tô com 128 Mas deixa Eu vou te dar uma coisa Muito mais legal Eu tô só trabalhando Pra poder gastar meu dinheiro Com você Eu vou te dar um presente O que é? Eu não sei Se você vai gostar Eu pedi Eu pedi Eu pedi Hum Tá bom Falta só mais um pouquinho Pra eu Acho que eu vou conseguir Eu esqueci o que que é Isso? Ah, é Recolher Tá moço Tó irmão Na verdade Agora dá aí, mano Eu acho que agora sim Eu vou sair do meu trabalho Tá, sai Eu não sei se ainda vai dar Por que eu ainda tô com essa roupa? Ai, mudei O que vai rolar a partir de amanhã Vamos lá trocar Câmbio Bang Bang Banco Câmbio Tá escrito Conseguiu quanto? Caraca Catorze Sobrou Ah não Faltou cinco reais Por que que você é tão triste? Tava com tanto dinheiro Agora já tem gente trabalhando Calma Eu vou lá pro meu apartamento Meu apartamento E vou ver se dá pra comprar alguma coisa Por que? Pelo amor de Deus Não pode ser que não dê Tem uma menina Tem uma menina querendo, hein O que? Aqui, ó Eu não tô trabalhando Ah, é verdade Calma Vamos ver Não é em dança, Juliana Para, não é em dança Ai, doeu Calma Que pôr, isso aqui Calma Deixa eu ver se eu consigo comprar Essas coisas são muito caras Digo, como dá pra te dar alguma coisa? Tem como? Não Quanto custa isso daqui Não Muito caro Muito caro Isso é muito caro Tudo que eu vou conseguir comprar Meu Deus 999 Calma E eu vou ver Eu preciso que dê Pra comprar Mesmo que seja a pior coisa Isso Isso dá pra mim Diga, eu vou te falar Eu vou ter que te dar isso daqui É o único que eu consigo comprar Não, calma Eu consigo comprar outra coisa Aqui, ó Você consegue? É melhor você comprar Eu tô tentando dar pra você Mas eu nunca consigo Eu queria dar uma coisa muito bonita pra você E tá cheio aí pra minha casa Pode ser Pode ser Quanto de vídeo? 28? Caraca, atravessou a parede de novo O espaço Calma O espaço O espaço em que você está tentando Entrar no momento Está definido Como senatário Privado Quando um senatário é definido Como privado Somente o próprio aparelho pode entrar Sério? A cor que é furiosa Aí é só você vir aqui, ó Vem aqui, ó Pedida Eu Aí você aperta em mim E aperta aqui Vai usar máscara pela primeira vez Acho que isso ficou legal, né? Tô aqui, Diego Com você Diego, essa casa tá muito bonita Melhor casa que eu já vi Não é, gente Tá uma beleza Seu quarto, tua cozinha e a sua sala, tá? Maravigold Maravigold Eu quero morar na sua casa Eu vendo minha casa Vendo todo meu dinheiro Eu tenho duas câmaras de casal Hum, eu quero dormir com você, sua doente Se uma televisão Irmão Por que você não tenta arrumar uma namorada? Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Eu tô aqui no sofá Tá nada Não tô te vendo Oxenta O Deus do céu está bugado Tá, gente Espero que você tenha gostado do seu like Do meu irmão Se vocês querem mais Vídeos de Among Us Que Among Us Eu tô bugada O que que aconteceu? E se inscreve no canal Se vocês querem mais vídeos de Avaquim Leaf Avaquim Leaf Vou comprar esse gatinho aqui, gente Comprei um gatinho Como que é Eu não quero ficar aqui O que que aconteceu? Pronto Aqui, ó Você tem que apertar em salvar Carvar Carvar Carregando 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 Cadê meu gatinho? Que papo Só que não alimenta ele agora, tá bom? Ó Ele não tá com sede Não tá com fome Carinho ele tá bem E atenção também Ele tá, ó Humor Feliz Tá, vou dar mais um carinho Não Pô Subiu Subiu esses dois Que bom Um pouquinho de água também Nossa Não, Diego, não Agora já era Por quê? Não dá mais pra dar Não dá Carregando Nunca mais vai dar Vai esperar 19 minutos 19 Isso 19 minutos E 41 segundos Tá bom O meu tá Estranho Despede, Diego Falou, galera Tchau Tchau